Fala pessoal, Délio Dambasco falando, bem-vindos a mais um Daily Cast. Hoje eu tenho um assunto muito bacana, mas deixa eu falar uma coisa para vocês antes. Eu estou numa igreja muito linda hoje, se chama Way House Church, do meu amigo Pastor Leandro, e eu estou muito feliz por poder usar esse espaço aqui. Ontem a gente fez um workshop de guitarra aqui e a gente aproveitou que as coisas estavam montadas para fazer esse conteúdo para vocês hoje. Eu queria falar sobre expressão no palco, como se expressar no palco. Isso aqui, é claro, não é nenhuma escola de teatro que vai te ensinar a burlar os seus próprios sentimentos, porque, de certa forma, a gente precisa entender que as pessoas, quando nos veem, nos apresentando no palco, diante delas, elas esperam o quê? Esperam a excelência da nossa parte, esperam que a gente dê o melhor de nós. Ninguém vai para um show ou para um teatro ou para um culto esperando que os músicos do louvor ou a galera da banda ou mesmo os atores da peça se comportem de maneira introvertida ou triste, com aquela amargura no semblante estampado. Por isso, as pessoas aprendem a passar por cima desse sentimento e acabam vestindo aquela couraça, naquela roupa de artista e de performance. Eu acho um caminho perigoso, porque quando você entra nesse tipo de personagem, você acaba não se preocupando com a sua própria vida. Por quê? Porque você, não importa o que aconteça, você vai poder passar por cima dos seus próprios sentimentos e trazer uma boa performance. Profissionalmente, isso é bom, mas e como é que fica a sua vida, né? Então, nós temos artistas excelentes que têm suas vidas destruídas. De repente, você vê uma pessoa contracenando, contracenando e tal, e essa pessoa parece a pessoa mais feliz do mundo, ou mesmo num show, num show de rock, aquela pessoa com performance maravilhosa e tal, e aí você fala, cara, eu quero ser essa pessoa. Aí, de repente, você vê uma notícia de separação, de droga, até de suicídio, porque a pessoa é uma coisa no palco e ela sabe representar, ela estudou para isso e ela destacou-se por causa disso. Mas, na sua vida pessoal, muitas vezes, essa pessoa está precisando de socorro e não sabe pedir ou aprendeu a esconder tanto que todo mundo acha que está tudo certo com ela, acaba achando que você está feliz e tudo mais. E a nossa vida, em proporções, às vezes, menores ou maiores, é a mesma coisa. Por quê? Quando a gente está se apresentando, ou numa igreja, ou na sua banda, na performance, muitas vezes a gente passa uma imagem, ou acha que tem que passar essa imagem, porque as pessoas vão ali para se alegrar, as pessoas vão ali para ter um encontro ou com Deus, ou consigo mesma, e nós estamos ali para desempenhar o nosso papel de ministros, o nosso papel de trazer um significado, uma mudança para essas pessoas. Mas, muitas das vezes, a gente mesmo está destruído por dentro. Então, o melhor caminho, para mim, para uma boa performance, ela vai além de você passar por cima do sentimento, acobertar o sentimento. Eu acho que você tem que desenvolver realmente a felicidade e ser autêntico. Aí eu falo, ser autêntico e quando não estiver bem. As pessoas vão perceber, eu mesmo sou o tipo da pessoa que não consigo esconder nada de ninguém. Se eu estiver triste, todo mundo vai saber. Se eu estiver amargurado, ou preocupado, ou com dor mesmo, as pessoas vão saber. Então, como é que eu passo por cima disso? Aí que está o X da coisa. Você consegue ter uma boa performance, você consegue desempenhar um bom papel e passar alegria para as pessoas, sendo feliz, sendo alegre. Isso vai te ajudar muito, porque além de você fazer o teu papel profissional da melhor forma possível, você ainda vai melhorar como pessoa. Esse é o caminho da excelência. E eu tenho aqui uns pontos, seis pontos, para te ajudar a desenvolver a felicidade. A gente acha que é fácil, às vezes, né? Falar assim é fácil. Desenvolver felicidade, beleza, tá bom. A partir de agora, vou ser feliz. Com essa mão eu consigo melhorar. Vou ser feliz. Não é assim que funciona. Mas tem algumas coisas que podem te ajudar demais na sua rotina de vida. Por exemplo, a gratidão. Quando você desenvolve a gratidão, você percebe que acima de você existe Deus e Ele te proporciona a vida que você tem. Então você, a cada passo, você agradece a Deus. Tira um momento da tua vida para fazer uma lista de motivos pelos quais você pode agradecer a Deus. Pega o teu telefone, ligue para uma pessoa e agradeça. Simplesmente por agradecer. Fala, fulano, eu quero ouvir tua voz, queria ouvir tua voz, estou aqui. Obrigado pela tua amizade, obrigado pelo teu carinho. Desenvolver a gratidão vai além de simplesmente agradecer ou muito obrigado para um ou para outro. É perceber o nosso papel, perceber que também não estamos sozinhos. Perceber que Deus está no controle de tudo, inclusive da nossa vida. Então isso vai te ajudar a perceber que você já tem muito mais do que merece. Então você tem muito mais motivo para ser feliz do que triste. Apegue-se nas coisas boas, aprecie a beleza. Pare um minuto na frente de flores, na frente da natureza, na frente dos animais. Perceba a perfeição e o cuidado de Deus. Pare na frente dos teus filhos e agradeça a Deus pela saúde. Pare na frente da tua esposa, do teu marido, dos teus pais. E seja grato a Deus, agradeça, faça uma oração mesmo diária de agradecimento por esse dia novo que chega. Ou pelo dia de ontem, pela noite que você dormiu. Sabe, nós temos muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. E quando a gente assume uma personalidade de murmurador, a gente atrapalha tudo. Inclusive para nós e principalmente para nós. Ok? Invista no bem-estar, vai falar uma nova língua, vai estudar uma nova língua, faça aula de música, faça exercício físico. Isso vai te dar disposição. Acorde mais cedo, sabe? Faça os seus exercícios, depois tome um bom café e vai trabalhar. Feliz da vida. Grato, porque tem muita gente que gostaria de ter aquilo que você tem. E muitas vezes você está de olho naquilo que o outro tem. Mas aquilo que o outro tem não é para você. O que é para você é o que você tem. Seja melhor nisso, seja bom nisso e Deus vai colocar você em alto patamar. Você vai para o próximo nível de trabalho, de vida, de emoção, de ministério. Ok? Bom, sendo uma pessoa mais feliz, você não vai precisar se preocupar com performance. Porque o simples fato de você subir num palco já vai alegrar o coração das pessoas. Um dia um cara me disse, eu estava em Bauru, e um professor de música de uma escola de lá falou para mim assim, cara, eu pensei que você era mais alto. Eu falei, por quê? Não, porque quando eu te vejo no palco, você parece que tem uns dois metros e meio. Agora você está perto de mim aqui, você... Você... É normal como eu. Eu falei, claro que eu sou normal. A única questão é que eu levo o melhor de mim para cima do palco. Ele falou, por isso você cresce então. Então, leve o melhor de você para a tua vida. Leve o melhor de você automaticamente para o palco, para o altar. Se for um grupo de adoração, de teatro, seja o que for, leve sempre o teu melhor. Não leve as tuas dores, as tuas dores, as tuas preocupações, os porquês, você deposita no altar e coloca nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de você a cada dia. E você leva aquilo que Deus te deu, o talento multiplicado para o palco e dê o teu melhor, dê a tua melhor performance. Não fique carrancudo, não fique com aquele olhar cabisbaixo, aquele ar de autocomiseração. Você não é coitado, Deus te colocou no mundo para você ser o melhor naquilo que você faz. Você é muito mais do que música, ok? Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Deixe o teu curtir, compartilhe, clica aí na notificação. E outra coisa, se você quiser mandar uma mensagem para mim, queria te dizer que pelo Instagram eu respondo todas as mensagens que me mandam. Então é um meio mais fácil de você me encontrar. Vai lá no meu Instagram, é Daily Tom Basco, manda uma DM para mim, ali você pode sugerir um assunto a mais e a gente traz aqui para os nossos Daily Casts, ok? Outra coisa é um desafio que eu quero colocar para você, para você compartilhar este canal com cinco pessoas. E aí você printa e posta no Instagram que eu vou lá e além de repostar, eu vou te dar um prêmio. E logo, logo você vai saber que prêmio é este, tá bom? Tá no ar então, tá lançado o desafio dos cinco compartilhamentos. Você vai mostrar este canal para mais cinco pessoas e vai provar para mim e eu vou te dar um prêmio super especial. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau!